O Estatuto da Criança e do Adolescente completa este mês 33 anos. O ECA trouxe conquistas importantes para a proteção e proteção da infância e da juventude no Brasil, como o acesso à educação e a redução de mortalidade e do trabalho infantil. O Estatuto reafirma a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado de garantir condições para o desenvolvimento de meninos e meninas. Segundo o juiz de direito da comarca de Clevelândia, doutor Antônio José Rodrigues, o Estatuto trouxe importantes atualizações que contribuíram para a proteção das crianças e dos adolescentes. O ECA foi, digamos, um grande avanço, juridicamente falando, no que diz respeito à proteção efetiva dos direitos da criança e do adolescente. Nós, pós-constituição de 88, tivemos vários microsistemas regulando direitos específicos e o ECA foi o grande instrumento jurídico que nos trouxe todo o aparato arcabouço para que pudéssemos nós, operadores do direito, mas não só nós, operadores de direitos. Toda a sociedade como um todo, tivéssemos a criança e o adolescente como foco primordial da atuação, seja do Estado, propriamente dito, seja da sociedade, sempre observando a importância da proteção do direito à educação, à saúde, à integridade física, enfim, do direito de uma criança e que possa ser feliz e ter todas as suas necessidades satisfeitas. O ECA nos traz diversas ferramentas para que nós possamos promover de maneira efetiva os direitos da criança e do adolescente. O ECA é uma referência mundial, foi à época considerado um diploma normativo bastante avançado para a época e ainda hoje o ECA. Ele vem, obviamente, sofrendo alterações, modernizações para que seja o Poder Executivo, seja o Judiciário, para que nós tenhamos efetivamente ferramentas para essa efetiva concretização dos direitos da criança e do adolescente. Segundo o Unicef, o cenário atual é preocupante. Mais de 60% da população de até 17 anos vivem na pobreza no Brasil. Falta acesso a direitos básicos como educação, saneamento, água, alimentação, moradia e informação. O cenário é de caos em relação à violência. Em 1990, 5,4 adolescentes, em média, eram assassinados a cada dia no Brasil. Hoje, são mais de 20 adolescentes assassinados por dia. Para mudar esta realidade, é preciso vontade política, determinação social e união de todos. É uma reflexão que fazemos nesses 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil.